Música Então, então, então não venhaYN falar Que está MUI louca Com as Minas Doidas Perdi meu drink e não sei onde foi parar Que está MUI louca Com as Minas Doidas Perdi meu drink e não sei onde foi parar Cheguei meio atrasado, vi que já tava moiado Que só tinha os mini-planha e outras com o namorado Pensei, tá explicado porque os caras se jogou Vou dar um salve nos aliados depois do que...